Volta para a equipe do Sampaio aqui pelo lado esquerdo, bonita jogada ali do Marlon, vai ali de fundo, cruzou na boca, no gol de cabeça, tá na rede, tá na molha, goooooool! É do Sampaio Corrêa, veja aqui pela esquerda, lançamento na medida, ali do Marlon, Marlon chegou, foi ali de fundo, cruzou, ali o Jefinho, camisa número 9, para mandar para o fundo da rede, para mandar para o fundo da malha, lançamento perfeito, hein, Jefinho chegou, mandou para o fundo da rede, Jefinho, camisa número...